Lapada Musical Bomba, 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 bomba lá Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente Swing tá lavado e a batida é com a gente Os vans tão tipo bombas, não vinha bumbum granada Vai taca, 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 taca 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 Não tá querendo ficar, só que não entende nada Se quiser pode vir, essa mina tá preparada Os vans tão tipo bombas, não vinha bumbum granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Bota Musical Agora ao vivo e diretamente com os arinha gravações Bate os homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba lá Vários homens, bomba, 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 bomba aqui Vários homens, bomba, 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 bomba lá É pra tocar no paredão, tem que ser bem diferente Swing da lapada e a batida com a gente Os vans tão tipo bombas, não vinha bumbum granada Vai taca, 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 taca Tô tá querendo ficar, só quem não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina tá preparada Os vans tão tipo bombas, não vinha bumbum granada Vai taca, 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 taca Lapada musical Malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez caralho carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Nós se vê por aí Alterada Na hora de passar o saragata A menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí 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 Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolver com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez caralho carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós se vê por aí Nós se vê por aí Na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já vi o meu desespero E aumentou o volume da televisão Sabe que sou viciada E bebo dobrado ouvindo um modão E a terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Mas ele não tá tocando Fosse ligação Nosso amor Seria engano Seria engano Alô garçom Garçom troca o DVD Essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada toque é na conta E os 10% aumenta Eu sou o truco do DVD Essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada toque é na conta E os 10% aumenta Sem me arrepintar E o coração não aguenta E os 10% aumenta Confessão Apaga música A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Célula na mão Mas ele não tá tocando Fosse ligação Nosso amor Seria engano Seria engano Garçom troca o DVD Essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada toque é na conta E os 10% aumenta Eu sou o truco do DVD Essa moda me faz sofrer E o coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada toque é na conta E os 10% aumenta Garçom Garçom Repressão Labada musica Antes de ir embora Eu vou tentar Não leva nenhuma lembrança Na sacola Vai ser difícil Reiniciar e apagar Toda a memória Toda a nossa história E o que a gente vive Vai levar um tempo Não vai ser fácil Conversei que não existe Um sentimento Sua imagem ainda é forte Dentro do meu pensamento Aí eu não aguento Aí eu não aguento Eu só queria Que você pedisse Pra eu ficar Mandasse eu calar a boca E mudar de ideia Mas eu tô vendo Que já era Eu só queria Que você deixasse Pra amanhã E de manhã Tenho certeza Que estaria tudo bem Que pena Que perdeu o seu juízo Achei que a gente Era mais que isso Aguenta, coração A paga musical Me deixe embora Eu vou tentar A imagem ainda é forte Dentro do meu pensamento Ai eu não aguento Ai eu não aguento Ai eu não aguento Eu só queria Que você pedisse Pra eu ficar Mandasse eu calar a boca E mudar de ideia Mas eu tô vendo Que já era Eu só queria Que você deixasse Pra amanhã E de manhã Tenho certeza Que estaria tudo bem Que pena Que perdeu o seu juízo Achei que a gente Era mais que isso Achei que a gente Era mais que isso E comentou com as amigas Que o Wilson é bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira As novinha vem atrás Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Pra tocar no paredão E comentou com as amigas Que o Wilson é bom demais Comentou com as amigas O Wilson é bom demais É bom demais É bom demais Depois que pega a primeira As novinha vão atrás Elas gritam Ai ui Elas gritam Ui ai Quando me vê na rua Ligeira e já vem atrás Elas gritam Ai ui Elas gritam Ui ai Quando me vê na rua Ligeira e já vem atrás Comentou com as amigas Que o Wilson é bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira As novinha vão atrás Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Comentou com as amigas Que o Wilson é bom demais Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira As novinha vem atrás Chefe é chefe né pai Chefe é chefe né pai E comentou com as amigas Que o Wilson é bom demais Comentou com as amigas O Wilson é bom demais É bom demais É bom demais Depois que pega a primeira As novinha vem atrás Elas gritam Elas gritam Ai ui Elas gritam Ui ai Quando me vê na rua Ligeira e já vem atrás Eles gritam Ai ui Elas gritam Ui ai Quando me vê na rua Ligeira e já vem atrás Comentou com as amigas Que o Wilson é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Comentou com as amigas que o Wilson é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega a primeira, as novinha vem atrás Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Papada musical, Brasileiro Produções Boa Zaguinha, Grovações Galera de Pulo, meu Ceará, tamo junto, hein? Bora, táxi, sucedê Galera de Capitão de Campos, no Piauí De polícia que eu separei recentemente E de paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool No som do carro, no talão Mande a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento amargo O coração em pedaço Compreenda, por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente E de paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Eu vou continuar O coração em pedaço O coração em pedaço Mande a multa que eu vou pagar Lapada musical Lapada musical O coração em pedaço Que eu ia fazer tanta falta O coração em pedaço Alguém me diz que você falou Que se deu mal Que se deu mal que nunca pensou Que eu ia fazer tanta falta Que eu ia fazer tanta falta Quem chora Pra mim passa o tempo ruim E o céu começou agora Ah, 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 ah Ah, 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 ah A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo e quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando passa o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de ser Não sei se é amor Você é um carro, você é um fica Eu só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender O que é que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra e o nosso amor pega a cor A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarar É o nosso jeito safado A gente se encontra e o nosso amor pega a cor A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarar É o nosso jeito safado A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo e quem faz é a gente Conheço muito bem Conheço muito bem suas intimidades E você também sabe quando eu tô carente Você não me cobra, eu não cobro você Esse é o nosso jeito, a gente se entende E mesmo quando passa o dia sem te ver O seu sorriso ainda é o mesmo de ser Não sei se é amor O seu caso, o seu fica Eu só sei que no final a gente se dá bem Eu não tenho ninguém Eu só quero você Você me quer também Ninguém vai entender O que é que nós dois temos tudo a ver A gente se encontra e o nosso amor pega a cor A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarar É o nosso jeito safado A gente se encontra e o nosso amor pega a cor A gente se ama e depois ama de novo Sem vergonha e descarar É o nosso jeito safado Só queria mais um pouco Desse sentimento louco De acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado Quem vai nos julgar? Quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gelar A minha boca vai secando Eu vou ficando muda Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela Pra manter as aparências Mas as suas horas de carência Você vem me ver Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é cansado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é cansado e eu não quero perder Eu sei que eu não que vai ter Eu sei que é errado e quem vai comer Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você E a gente faz amor Me diz que sou seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Ou mais eu e você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um lado Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta estar sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa não é mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa compensação por amor A moça civil pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar No hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, e aí, e aí, e aí Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo Hoje a faça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa não é mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as balas afora E ele ainda saiu chorando Essa compensão por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Faça esse favor, vai E aí, infiel Eu quero ver você morar No hotel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Aqui o tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Oi, infiel Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei A pessoa que eu amei demais O que estava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira reviver nosso passado A gente falava de amor Pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz já se calou E a cama que dormimos não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Eu comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar Eu no cinema, meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o figado do que com o coração Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Tava ficando doido, viu? Comecei a namorar Pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Só que deu errado, deixa eu te falar Eu no cinema e meus amigos na malada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Meus amigos voltei, eu tava ficando doido Bora beber que eu tô solteiro de novo Vai, lá do meu Ceará Lá de Santa Guitéria, tamo junto Se é o Wilson Ribeiro, tapada musical Xambé, galelé, tapada musical E a gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo um tapa na cara E eu quem apanha ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem ira nem beira Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Lapada musical Gravando tudo ao vivo Diretamente com o Zagy em gravação Eita porração E a gente brinca e separa A gente separa e volta Eu levo um tapa na cara E eu quem apanha ela chora Sempre rola um ADR Uma amiga fofoqueira Falando da minha vida Gente sem irar em beira Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você Você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo Eu a pronto, ela perdoa E eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama E eu sou o vagabundo E a gente briga e separa, a gente separa e volta Eu levo um tapa na cara, eu que apanho ela chora Sempre rola um ADR, uma amiga fofoqueira Falando da minha vida, gente sem era nem beira Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Mas eu não vivo sem você, você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, se apaixonou por mim assim Eu a pronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama e eu sou um vagabundo Eu a pronto, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história, ela é a dama e eu sou um vagabundo Aguenta coração Lapada musical Chima as terras Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Que me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinha chorando, sofrendo por sua ausência De repente você me aparece E o coração não apetece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê quem me esquece Oh, sou meu soma Deixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Ai, você some Nem lembra meu nome Depois volta querendo somar Desculpa ter sujeito assim, não dá Pra amar Pra amar Pra amar Se for! Vai! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Lapada musical Me diz o que você quer de mim Fala que tá sentindo saudade Quem me ama, mas não é verdade Quando eu olho, você já sumiu Meu mundo desaba e a ficha caiu Tô sozinha chorando, sofrendo por sua ausência De repente você me aparece E o coração não obedece Se é pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vê se me esquece Oh, sou meu soma Deixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Ai, você some Nem lembra meu nome Depois volta querendo somar Desculpa ter sujeito assim, não dá Oh, sou meu soma Deixe de drama Eu já tô cansada de arriscar E quando eu começo a gostar Ai, você some Nem lembra o meu nome Depois volta querendo somar Desculpa ter sujeito assim, não dá Pra amar Pra amar Oh, pessoal Oh, pessoal Meu carro virou motel Vou dormir no banco de couro Arranhando teto solar E o porta-mala virou bar Vamos beber Hoje eu tô largado Vamos beber Que o meu carro tá preparado Vamos beber Aumenta o paredão Que hoje as novinhas vão descendo até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Eu disse chão, chão Descendo até o chão E hoje a mulherada vai descer até o chão Chão, chão Descendo até o chão Chão, chão Com a mão no paredão Eu disse chão, chão Descendo até o chão Desce novinha, desce novinha, desce até o Jão Celino Conduções, pra cima das teclas Tá tudo no Ceará, tamo junto O meu carro virou motel Vou dormir no banco de couro Arranhando teto solar E o porta-mala virou barco Vamos beber, que o Jão tô largado Vamos beber, que o meu carro tá preparado Vamos beber, aumenta o paredão Que hoje as novinha vão descendo até o Jão Jão, Jão, descendo até o Jão Jão, Jão, com a mão no paredão Eu desce chão, Jão, descendo até o Jão Que hoje a Rosinha vai descendo até o Jão Eu desce chão, Jão, descendo até o Jão Jão, Jão, com a mão no paredão Eu desce chão, Jão, descendo até o Jão Bora Claudete, telas até o chão novinha Bora André, na carreta do meu Ceará Sucesso Dizina nas 10 Barda do Zigal Bora Zé Lino Show Lapada Musical Repá, repuxa, repassa, repassa, tá ligado? Bora Galeta, meu Piauí, curtindo Lapada Musical E quando eu entro na pista, o gado tem medo, dede Cavalo, gosto de mina, sonzão na caminhonete Depois com a mulherada, cachaça tá na canela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela O Basteira grita bem que o boli tá na cancela Aí é o meu cavalo, tá ligado? O meu cavalo é Chino, o capa louco Camacinho, abrinho, na paz Reprancha, é de cara Sai daí o livro quando abre Repá, reprancha, repá Separa, tá ligado? O meu cavalo é Chino, o capa louco Camacinho, abrinho, na paz Reprancha, é de cara Sai daí o livro quando abre Repá, reprancha, repá Separa, tá ligado? Lá pra dar música E quando eu entro na pista O gado vem me no pete Cavalo, baixou de milho Sonzão na caminhonete Depois com a mulherada Cachaça tá na canela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela, fazer amor com ela O bar de esteira grita Vem que o bolo tá na cancela A rua é meu cavalo, tá ligado? Meu cavalo é Chino, o capa louco Camacinho, abrinho, na paz Reprancha, é de cara Sai daí o livro quando abre Repá, reprancha, repá Separa, tá ligado? Meu cavalo é Chino, o capa louco Camacinho, abrinho, na paz Reprancha, é de cara Sai daí o livro quando abre Repá, reprancha, repá Separa, tá ligado? Ê mulher, só eu passo no jeito que você gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, é bem de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclaio só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa emburrada Sei, caiu a bicha, você fez escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada E mais comigo, todo dia, mais sem cama Morta, assada Ele é o Zé Mané e não entende nada de mulher Arre, mulher, só eu passo no jeito que você gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, é bem de roça Só eu passo no jeito que você gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, é bem de roça Fata, fata, musical Zé Lino Produções Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclaio só fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa emburrada Sei, caiu a bicha, você fez escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada E mais comigo, todo dia, mais sem cama Morta, assada Ele é o Zé Mané e não entende nada de mulher Arre, mulher, só eu passo no jeito que você gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, é bem de roça Só eu passo no jeito que você gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, é bem de roça Vá, vá, meu musicão Tô chegando, hein! Lapada musical Diz ela em Produções A química é louca e é paranormal Do além, do além Eu distribuo seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone e degaixo a pochal Mas eu não te esqueci Fiquei balançada com seu visual Você me fala que não Eu te provo que sim Você duvida se é bom Eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes te duviar Então, ó! Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Coisa louca, hein! Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Coisa louca, hein! Mas só de castigo Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menino vai se apaixonar Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de castigo Menino vai se apaixonar Ó! Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Coisa louca, hein! Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Coisa louca, hein! Mas só de castigo Vai se apaixonar Depressão Lapada musical Lapada A química é louca É paranormal Do além, do além Eu disse pro seu corpo Sem tema anual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone Deu caixa postal Mas eu não exerci Eu fiquei balançada Com o teu visual Você me fala que não Eu te provo que sim Você duvida se é bom Eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem ajuste do piá Então, ó! Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Coisa louca, hein! Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Que que é isso, hein! Coisa louca, hein! Mas só de castigo Vai se apaixonar Tô chegando, hein! Ó! Que que é isso, hein! Ó! Coisa louca, hein! Mas só de castigo Vai se apaixonar É pressão Todo dia me liga, insiste Em dar palpite na sua relação Muita prosa, inventa fofoca Mulher que gosta de uma confusão A sua boca ninguém vale nada Se me ver com alguém roga praga Fica escondida Vai cuidar da sua vida E vê se arruma um macho Já tô quase te mandando Pro diacho, pro diacho Tem inveja da minha roupa Da minha vida Do que eu faço Deixo aqui o meu recado Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Falsidade é o seu nome Ela quer roubar seu homem Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Ela finge ser amiga Mas não passa de uma bandida Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Falsidade é o seu nome Ela quer roubar seu homem Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Ela finge ser amiga Mas não passa de uma bandida Oh, Falciane Vai cuidar da sua vida E vê se arruma um macho Já tô quase te mandando Pro diacho, pro diacho Tem inveja da minha roupa Da minha vida Do que eu faço Deixo aqui o meu recado Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Falsidade é o seu nome Ela quer roubar seu homem Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Ela finge ser amiga Mas não passa de uma bandida Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Falsidade é o seu nome Ela quer roubar seu homem Cuidado com a Falciane Cuidado com a Falciane Ela finge ser amiga Mas não passa de uma bandida Oh, falseada, sua bandida Vê se cuia rumo ao macho, hein? Ele é porrozão Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro e já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado E eu vou soltangendo o gado, vou soltangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato Vou soltangendo o gado, vou soltangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E começou a vaquejada e a disputa é acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba boi e ganhar meu coração E eu vou soltangendo o gado, vou soltangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo o gado, vou soltangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E começou a vaquejada e a disputa é acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba boi e ganhar meu coração Começou a vaquejada e a disputa é acirrada Gado, cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entrou na competição Pra ver quem derruba boi e ganhar meu coração E eu vou soltangendo o gado, vou soltangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato E eu vou soltangendo o gado, vou soltangendo o gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no mato La Fada Musical Eu levei meu paredão Pra fazer uma nutrição Eu levei meu paredão Pra fazer uma nutrição Botei umas cornetas, tweets falando Aumentei a função, o som tá vibrante Na frente dos médios, iluminação Tem mundo girando no meu paredão O bem pregozado traz a carretinha Que eu levo a cachaça e chamo as novinhas Vem pregozado traz a carretinha Que eu levo a cachaça e chamo as novinhas Eu ouço som baixo na casa de vó E bota no trinta Bota no trinta Que os falantes pula e a janela trinta Bota no trinta Que os falantes pula e a janela trinta La Fada Musical Eu levei meu paredão Pra fazer uma nutrição Eu levei meu paredão Pra fazer uma nutrição Botei umas cornetas, tweets falando Aumentei a função, o som tá vibrante Na frente dos médios, iluminação Tem mundo girando no meu paredão O bem pregozado traz a carretinha Que eu levo a cachaça e chamo as novinhas O bem pregozado traz a carretinha Que eu levo a cachaça e chamo as novinhas Eu ouço som baixo na casa de vó E bota no trinta Bota no trinta Que os falantes pula e a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Que os falantes pula e a janela trinta Bota no trinta Bota no trinta Que o salante pula e a janela brinca Bota no trinta, bota no trinta Que o salante pula e a janela brinca Vai, 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 vaza Não te quero mais, vai, 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 vaza Eu não volto atrás, vai, 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 vaza Já estou em outra, vai, 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 vaza Vai embora pra bem longe Acabou o nosso romance E por mais que ainda goste Vejo que pra nós é tarde Eu já te dei mais de mil chances Já estou partindo pro outro lance Não olhe pra trás, odeio despedida Cansei de sofrer e de ser iludida Não tem mais volta, estou mais que decidida Estou tirando você da minha vida Siga seu rumo e não venha com esse papo E eu vou me arrepender E você nasceu pra mim E pra nós não é o fim, não E pena mais, já estou com outro em seu lugar Vai, 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 vaza Não te quero mais, vai, 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 vaza Eu não volto atrás, vai, 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 vaza Vaza Apaga Tem mais pressão Vai, vai Vai embora pra bem longe Acabou o nosso romance E por mais que ainda goste Vejo que pra nós é tarde Eu já te dei mais de mil chances Já tô partindo pro outro lance Não olhe pra trás, odeio despedida Eu sei de sofrer e de ser iludida Não tem mais ordem, estou mais que decidida Tô tirando você da minha vida Siga seu rumo e não venha com esse papo E eu vou me arrepender Que você nasceu pra mim Que pra nós não é o fim, não E pena mais, já estou com outro em seu lugar Vai, 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 vaza Não te quero mais, vai, 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 vaza Eu não volto atrás, vai, 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 vaza Já estou em outra, vai, 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 vaza Vai, 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 vaza Não te quero mais, vai, 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 vaza Eu não volto atrás, vai, 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 vaza Tô em outra, vai, 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 vaza De uma coisa eu sei Que não te quero mais aqui, baby De uma coisa eu sei Que não te quero mais aqui Vai, 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 vaza Não te quero mais, vai, 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 vaza Eu não volto atrás, vai, 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 vaza Tô em outra, vai, 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 vaza, vaza Vai, 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 vaza Não te quero mais, vai, 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 vaza Eu não volto atrás, vai, 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 vaza Tô em outra, vai, 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 vaza Vaza condenada Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as flores caídas do chão na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que é uma frase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe de nós, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor E conheceram o amor numa noite fria de outono E as flores caídas do chão na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma frase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor, que me beijou depois voou Pra longe de mais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor E o dia amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo Lembra daquele garoto que sentou no seu lado Te ofereceu no recreio o sanduíche amassado Lembrando aquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Romântico Anônimo Romântico Romântico Anônimo O lembra daquele garoto Que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio Um sanduíche amassado Lembrando aquele rapaz Que você nem dava bola Que escrevia eu te amo Nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixaram no portão Que vinha sempre assinado no cartão Romântico Anônimo Romântico Anônimo É só vai pro Zé Pauloca curtindo Bora lelé Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Rua, casa, beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja com seu namorado Aquele palhaço Aquele palhaço Não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Rua, casa, beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Te dou o céu para voar Rua, casa, beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou cama e dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não largo a bebida Ei, alguém torna o meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito Eu sempre quis Só eu que tava amando Ele vem aí Levando vidas, solteiro e namorando Se errar é amando Bora curva em mim É a estratégia Diz que só tá descontando Só eu que tava amando Ele vem aí Levando vidas, solteiro e namorando Se errar é amando Bora curva em mim É a estratégia Diz que só tá descontando Ninguém vai enxergar o meu dia Chutei o balde Desaprendi a amar Botei de casa Do que celular Não tô com um pingo De vontade de voltar Tô bebendo e ele não vai me achar não Não Vem aqui, ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na barra do jeito Vem aqui, abre o meu ex, tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz, tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Vai! Vai, papadinho, vai! Papada musical! Sensação! Só eu quem tava amando, ele vem aí Levando vida, sorteio, namorando Se errar amando, bora a culpa em mim É a estratégia, diz que solta descontando Só eu quem tava amando, ele vem aí Levando vida, sorteio, namorando Se errar amando, bora a culpa em mim É a estratégia, diz que solta descontando E que foi isso que é o meu dia? Chutei o balde, fiz aprendi a amar Desde casa do que celular Não tô limpinho de vontade De volta! Tô vivendo e ele não vai me achar não Não! Ei! Aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre Ei! Aqui ó pro meu ex Tô livre outra vez Fazendo o que eu não fiz Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis Clavando no cigarro Tô morando na farra do jeito que eu sempre quis